Também são bombeiros civis, todos voluntários e já trabalharam no resgate, por exemplo, né, lá de Brumadinho, naquele desastre da lama. Agora vão ajudar os bichinhos também lá no sul. Bonito, né, Renato? É, bacana demais o trabalho. Vamos conferir com o Iago Rocha. Daniele é médica veterinária. A profissional saiu de BH com uma equipe para auxiliar no resgate de animais que foram atingidos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Os voluntários enfrentam enchentes, ficam sob os telhados das casas, tudo para conseguirem resgatar os bichos, com previsão de mais chuva no sul. A preocupação é que os animais em áreas seguras também fiquem ilhados. Desde o dia que a gente chegou, a gente veio para Nova Hamburgo, no sentido de ir para Canoas e talvez para a capital, Porto Alegre também. Só que acabou que quando a gente veio para cá, tem muito serviço. Aqui a cidade tem uma concentração de animais muito grande e o serviço não acabou. O alhão todo foram equinos, né, suínos, cães e gatos. Foram, desde ontem, a contabilização já foram mais de 35 animais. Um dos resgates que emocionou a médica veterinária foi o deste cavalo. O cavalo, assim, com a cabeça encostada no barco, com o corpo na água, nós fomos deslocando ele, segurando a cabeça dele dentro do barco e ele, assim, dormindo, fechando o olhinho e dormindo, assim, salvo e exausto já. E quando você tira aquele cavalo lá na margem e ele sai andando, você não acredita. Você acha que ele entregou, mas quando você chega na margem e ele anda, balança todo, tira a água e olha como se ele estivesse te agradecendo. Isso me emocionou muito aqui. O grupo, que também atuou no resgate de animais em Brumadinho após o rompimento da barragem, pede ajuda para continuar salvando os bichos e para repor equipamentos. O PIX é a chave CNPJ 48-793-976-1000, ao contrário, 95. Aqui as pessoas estão recebendo a gente muito bem, mesmo diante de tantos desastres, estão conseguindo se reerguer. A população nos ajuda muito em relação à localização, a gente continua aqui com o auxílio deles e, no mais, agradecer todo mundo mesmo. É um trabalho muito bacana, né? Vamos falar o PIX, está aí na tela, para você que quiser ajudar, né? O trabalho de gente séria e cuidado com o golpe, né, Renato? E, Tiago, além, ó, Polícia Militar de Minas, a turma aí das ONGs, Defesa Civil, não podemos esquecer, né? A turma está lá, Coronel Frederico, a turma toda da Defesa Civil Estadual, técnicos da Copasa e, claro, os bombeiros de Minas, né, Tiago? Então, uma força-tarefa mineira. A gente tem que ter muito orgulho, né, Tiago? Não tenha dúvida, Renato. Muito orgulho da Copasa, do Corpo de Bombeiros. A gente rica tanto, né? Na hora que tem que criticar, a gente critica. Mas temos que ressaltar que, no momento de crise... E são referências, né, Renato? São referências. A gente, às vezes, dá aquela puxão de orenha, mas é construtivo. Ô, Renato, agora, muita atenção, porque nesse momento de dificuldade, infelizmente, tem aqueles que aproveitam para dar golpe, né? Ah, malditos larápios! Tem a turma. Se você quer ajudar com o PIX, né, ajuda financeira direta...